Fala pessoal, beleza? Nessa aula vou estar mostrando para vocês como que a gente pode fazer o service do listar do categoria controlador. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para você que se inscreva no canal, ative a notificação e deixe o seu comentário. Eu gostaria também de deixar o meu agradecimento ao Adilson Araújo de Goiânia. Essa aula está sendo patrocinada por ele. Para você que está assistindo essa aula, quer tornar-se um patrocinador, é só entrar em contato. Os meus contatos estão na descrição do vídeo. Bora para a aula então. A gente já tem aqui no categoria controller, a gente já tem o listar, ok? Uma coisa que eu vou fazer, eu vou descomentar ele, certo? Vou descomentar ele para ele voltar, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar os imports aqui, eu vou transformar ele então num serviço, ok? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou abrir o categoria service, ok? Então, eu vou abrir o categoria service. No categoria service, então, vou clicar, vou criar um método aqui então, o listar, ok? Então, é um método público, ele vai retornar uma lista para mim, um list de Java útil, tá? Esse list vai ser do tipo categoria, beleza? Do tipo categoria e vou chamar de listar. Ou também o pessoal chama de buscar tudo, isso aí, tanto faz, ok? Eu vou chamar de listar, é o famoso buscar tudo. Aqui dentro então, o que eu vou fazer? Eu vou capturar o resultado, certo? Vou capturar o resultado, que é uma lista de categorias, tá? E vou pegar ele a partir do categoria repository.findAll, ok? Inicialmente, essa listagem, ela não vai vir ordenada. Eu fiz isso de proposital. Na verdade, por enquanto, eu não estou me preocupando com ordenação e eu não estou me preocupando com clausesware. Na verdade, o único where que eu fiz foi o where código igual a um valor, né? Para fazer o busca por código, pelo ID. Mas isso aí também foi de forma automática. E se fosse outros where, ou se eu quisesse dar um order by? Isso vai ficar para aulas futuras. Daí eu venho aqui e retorno o resultado da consulta, né? O resultado da consulta, que é uma lista de categorias. Certo, o que eu vou fazer aqui agora? Agora, então, eu vou vir aqui, eu vou apagar, então, aqui, ó. Aonde é o categoria repository, na verdade, eu vou chamar de categoria service, ok? Categoria service.listar. Pronto, ó. Aí ele está retornando uma lista de categorias. Só uma ressalva, pessoal, tanto faz o nome. Aqui eu chamei de resultado. Aqui eu chamei de categorias, não tem problema, tá? Esse daí é um retorno. Então, esse categorias está recebendo o resultado, esse daqui, que é uma lista de categorias. Tá, vamos testar agora no nosso postman. Vou abrir ele aqui. Então, eu vou digitar aqui, ó. É 8080 barra categorias, que é a chamada dele, ok? Send. Tá, ele vai retornar para mim. Opa, eu esqueci de iniciar. Não esqueça de iniciar o aplicativo, né? Vou dar um play aqui nele. Na verdade, eu estava até rodando outro aqui, fazendo outros testes. Vou rodar o projeto drogaria aqui. Eu não estava com ele rodando. Certo. Erros, pessoal, que pode acontecer em não buscar tudo, É erro do tipo banco fora do ar, tabela que não existe. Mas esse tipo de coisa não deveria ser tratado, tá? Isso daí já é um erro muito grave. Isso daí não é tipo de tratamento de exceção, ok? Então, não é comum fazer um tratamento de exceção na parte de listagem, ok? Ó, ele está retornando o código 200. O 200 é o sucesso. Ah, Sérgio, e se não tiver nada? Se não tiver nada, ó, aqui ele retornou, ó. Aqui ele retornou uma lista de, é, uma lista de categorias. Eu vou entrar no banco aqui e vou apagar para ver o que acontece quando eu retorno uma lista vazia. Então, eu vou entrar aqui na categoria, ó. Eu vou entrar aqui na categoria. Vou selecionar todos os registros aqui. Botão direito. Delete Ralls. Aí eu vou dar um Apply aqui. Apply Finish. Removido, ok? Agora está vazio. Vou rodar aqui agora, ó. Rodando, ó. Ele traz um vetor vazio. E código 200. Ah, Sérgio, não seria melhor retornar o Not Found? Pessoal, olha, como eu falei, não há um padrão universal de como construir uma API. Pegando os principais artigos, se você pesquisar artigos, os mais recentes, vocês vão ver que por buscar tudo, ou o famoso listar, eles não retornam o Not Found, eles sempre retornam 200, ok? Mesmo que esteja vazia, ok? Então, se estiver vazia, retorna um vetor vazio, 200. Se estiver populado, retorna 200 com o vetor populado igual estava anteriormente, ok? Então, o nosso listar já está bem próximo do que a maioria das pessoas fazem, ok? Ah, mas eu quero implementar o Not Found nele. Perfeito, pessoal. É o seu padrão de API. Como eu falei, não há uma regra única. Se você pesquisar, pessoal, você vai ver que existe 10, 20 artigos. Cada um fala uma coisa. Cada um implementa de um jeito. Lógico que você percebe algumas similaridades. E uma das similaridades é essa, que geralmente a gente só retorna 200 na listagem. A gente não costuma usar o Not Found no sentido de não encontrado. Beleza, pessoal? É isso, então, que eu queria mostrar para vocês. A gente se vê na próxima aula. Abraços. Até mais. A gente se vê lá.